quinta-feira de folga rolezinho, a cavalgada Luana, sua égua petisca eu e a Vitória, a Vitória aqui dá um salve aí Vitória lá na frente o Alípio na égua baia Everton e Gabriel na égua branca marchadeira e assim segue a nossa quinta-feira graças a Deus choveu um pouco e vamos seguindo na caminhada como é o nome da sua égua moça? como é? a Luana com seu novo visual cabelo zalventos na moralzinha com a nossa égua loira vamos na caminhada dá um salve aí Alípio vai pela grama Lu vai dar uma tocadinha nela aí aqui que eu tava correndo partiu aqui no paralelipípedo? aqui ó nessa estradinha não é, isso aqui é é paralelipípedo esse é? dá uma tocada Lu eu ia na frente por causa que ele fazia correr mantém na grama Lu pra não descartar isso solta um pouquinho a rédea que na subida isso filha aqui na frente é onde a gente viu a onça ali ó tem uma entrada onde o Ibama soltou as onças a bainha já engordou né? sim vocês acham que é fácil vida de youtuber? tá, legal é toca Luana toca toca Luana cola lá cola perto da Brancona aqui oi tá você já cansou de andar na garupa eu conheço você né? oi sai você sabe o caminho né? vai acelera as poças ficou lindo? tá bom vamos passar de carro aqui essa égua aqui olha aí é uma seda de gostoso de andar agora o pasto vai melhorar com a chuva os animais vão todos engordarem tá saindo braqueada e a grama por baixo essa égua tá gorda petisca vamos lá gente vamos alcançá Lu olha aí teve mais poça ali vamos olhar bem aqui a gente grava mais tchau tchau tchau